Oh, maninha, mulher, não fica assim não, mãe, eu vou ver aqui com o Foguinho, viu? Tá certo, daqui a pouco eu te ligo pra dar resposta. Foguinho, vai, me diga aí, Ligê, que eu já tô de saída aqui pra procurar uma advogada. Tu conhece algum advogado bom? Agora, uma advogada bom mesmo. Advogado bom? Sim, que entre na causa pra ganhar, Foguinho. Rapaz, eu, assim, eu conheci, eu não conheço não, mas minha ex conhece, minha filha. Tua ex conhece? Agora você é topado, topado mesmo. É mesmo, Foguinho? E por que tu acha que ele é bom? Rapaz, olha o cara, o cara tirou minha casa, tirou meu carro, tirou minha moto, tirou minha roça, ainda comeu metade do meu salário. Sabe que o bicho é bom? Miserável. É bom mesmo, viu? Me passa o número dele, gente, vai, que eu preciso. Oi, amiga, pois é, minha filha, pense, me atentou a noite todinha, pense com uma coisa que eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais. Não me deixou dormir, eu tô aqui, ó, paciência, deixa o meu tio aqui. Oxe, tive que botar veneno na água, minha filha. E já tomou a água, já. Eu não quero nem saber, agora vai parar de me atentar, eu quero ver se, olha, me perturbar mais, eu só quero ver me perturbar. Não quero nem saber, viu? Tu botou veneno na onde, hein? Peraí, amiga. Hã? Tu tá devendo? Tu acha que eu ia botar veneno pra tu, por quê? Tu tá devendo, é? Você falou que eu tô vendendo na água agora, eu tô vendendo, bebendo água aqui agora. Eu tô vendendo esse ano mesmo, mas foi tu não, foi no Rá, que me perturbar não, eu tô atrás. Seu Antônio, separa um peixe aí pra comer assado aí, hein, Glória aí, viu? O mal que tiver, o peixão aí pra comer assado aí. Tu vai pra onde, Foguinho? Depois da separação, tu tá solto, né? Agora, tem uma coisa, vá de Uber ou de mototaxi, porque essa moto, a partir de agora, não limpa a intenção. Minha moto? É. Tu já tomou a chinerai, tomou a minha casa, tomou a minha bicicleta, tomou a minha bodega assim, comitinha bebida. E não vai tomar moto? Isso é pra pagar os anos de inferno que eu tive com você. Ainda tu se banha, Foguinho, tu se banha, porque a partir de agora também, esse iPhone não lhe pertence mais. E tem outra coisa, a pensão, viu? Eu quero uma pensão bem gordinha, não esqueça da pensão minha e dos teus filhos, não, viu? Da separação, isso é um assalto, velho. Pois é, pois é. Isso é um assalto da separação, não. Oxi, tô tomando a chureta só agora. Oxi, tô tomando a chureta só agora. Oxi,idá seanca a pera